Festas e Eventos TV Um oferecimento de Conquiste Sua Vitória com os cursos LFG Etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade aqui em Campo Grande O que que rola nesse evento? Vamos ver? A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade Movimentou a capital morena com motores a todo vapor Começa com a 125 que é a iniciante Depois com a 250 cilindradas Aí com o nosso Campeonato Estadual Depois também tem as 600 cilindradas E aí a Superbike Essas são motocicletas de mil cilindradas com uma grande potência Essas motocicletas elas chegam a 300, 305 Ou seja, é muita velocidade em cima de um motor A velocidade é a grande atração do campeonato E o público espera o que for preciso para conferir de camarote Uma corrida muito legal e eu acho que a categoria principal deve ser a mais bonita da gente ver Mas como é a primeira vez eu estou aguardando Mil cilindradas que eu acho que deve ser a mais gostosa de você ver Deve ser diferente Nesse campeonato quem conduz a festa são os pilotos Mas sem algumas pessoas essa competição não aconteceria A minha função é simplesmente a sinalização É a liberação de box e as penalidades Quando tem a penalidade, quando o piloto queima a saída A gente faz a sinalização na pista Põe a numeração para ele saber que ele tem que retornar ao box Aqueles que organizam o campeonato Nós trabalhamos desde o regulamento até o acompanhamento de todas as provas Na vistoria dos circuitos Do trabalho que a Federação Regional faz Para que as provas se desenvolvam com a maior segurança possível E atenda ao regulamento dentro das normas da Confederação Brasileira A gente faz um trabalho que seja para equilibrar a competição Para que ela fique mais bonita para o público Tem até os que testam as super máquinas Que coragem, hein? Se a moto explodir é problema do preparador Porque ela é feita o teste da mesma forma que a gente estava andando na pista Então é ventilado, é arrefecido todo o motor Então ele tem que suportar o nosso teste Vale a pena É uma felicidade muito grande poder estar aqui Testando as melhores motos do Brasil Para animar a corrida, alguém com muita experiência 13 anos de profissão, 10 anos aqui com a CBM Com o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade E mais de 550 corridas narradas É uma história bacana O importante é a gente ser essa ligação do que acontece dentro da pista Com o que o público precisa saber para poder entender o evento Então o trabalho da gente é exatamente esse Levar a moto vermelha do fulano de tal A moto azul do ciclano Para o pessoal poder entender Eu acho que entendendo eles curtem mais e aproveitam mais o evento Sem patrocínio não há qualquer tipo de evento As empresas são fundamentais O esporte é tudo, então a gente está sempre, sempre que precisar a gente vai estar apoiando E sempre presente nas competições, uma pitada de beleza Bom, a gente desfila, entrega bandana, fica no pódio Dá para conhecer bastante gente e se divertir bem, é gostoso Nós, a imprensa, só trabalhamos porque há também assessoria de comunicação Móvel que viaja para todos os cantos Olha, a gente orienta bem os profissionais da imprensa A passarem pelo credenciamento Fazer o credenciamento antecipado no nosso site E o segurança está bem recomendado Que não pode ficar na pista O esporte é de risco E qualquer responsabilidade é do profissional Então a gente passa a recomendação para todos os profissionais Porque a gente quer mesmo facilitar o trabalho De toda a imprensa daqui da região E de outros lugares também Da caravana da CBM Que passa motocross, motovelocidade e tudo E a gente mesmo está aqui para ajudar E não para complicar Agradecemos a Confederação Brasileira de Motovelocidade E aguardamos o próximo campeonato Continue conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e a transmissão É garantido pela top internet soluções empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê